Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Caltrilife e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da cor. Galera, como vocês sabem, eu tenho alguns cavalos aqui no meu rancho sendo cinco animais, certo? Tá aqui um dos principais garanhões aqui de dentro de casa que é o garanhão Wolverine, um cavalo que vocês gostam muito. E agora, moçada, é o horário que a gente usa aqui em casa pra poder tratar, que é faixa de 8, 8 e 20, por aí, certo? E ontem eu tava ali sentado com o Junex, né, Junex? E a gente tava comentando, caramba, quanto que a gente gasta aqui dentro de casa? Mais ou menos. E a gente fez uns cálculos e o valor assustou a gente demais da conta. Moçada, é um animal muito caro, mas é um animal que a gente cria e é muito gratificante, que a gente gosta demais da conta. E quem tem, sabe que vira um vício. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouco o quanto que eu gasto aqui dentro de casa com cada animal por mês. E vamos ver também, no final do vídeo, quanto que a gente gasta com geral. Quanto que você acha que é mais ou menos, Filinho, que nós vamos gastar aí? Uns 2, 3 mil por mês? Acho que, não sei, bode. Ou você acha que é mais, bode, pra eu entender? Cara, depende de cada um, né? De cada... E varia muito de região pra região, né? Varia muito de região pra região. Mas nós vamos fazer os cálculos aí e mostrar pro pessoal. Vamos fazer os cálculos, então. Bodão, seu celular tá aí? Tá. Ô, então, vamos fazer assim, ó. Pra gente não perder o fio da miada, vai colocar aí pra vocês, moçada, na tela, cada coisa que a gente falar o valor. Aí você vai somando pra no final, a gente ver quanto que dá. Ou se não, eu vou ficar com seu celular aqui, vou pegar aqui, Filinho, com licença. Vou pegar. Goiás. Então, eu vou fazendo as contas aqui, ó. E a gente já vai ver, ó. Calculadora zerada. E, moçada, enquanto eu vou falando preço, a gente gasta com ração, gasta com silagem. Eu já vou tratando dos bichos pra poder ficar top e o vidião aí pra vocês. Beleza? Então, bora pro vidião, que o vidião tá top demais e vocês vão assustar com o valor final. Moçada, então, aqui vamos fazer o primeiro cálculo de valor, que é o quê? Que é a ração granulada. O que a gente fornece mais ou menos é duas vezes ao dia, né, a ração, totalizando 4 quilos dia de ração. Certo? Então, vão 3 sacos de ração por mês pra cada animal. Certo? Eu não vou fazer cálculo aqui de pesagem, mas é isso. Mais ou menos, quando a gente dá 4 quilos, dura 10 dias cada saco de ração, mais ou menos, né, que são 40 quilos. É isso, não é, Bodão? Isso. Então, são 10 dias. Então, totalizando, um mês, geralmente tem 30 dias, um mês, então, são 3 sacos de ração. Então, cálculozinho básico aí. Então, aqui, como a gente gasta 3 sacos de ração por mês pra cada animal, ou seja, aqui são 5 animais, Bodão. Então, você, quantos sacos de ração? 15. 15 sacos de ração por mês. Certo? Então, são 15 sacos de ração. Editor, já coloquei 15 sacos de ração por mês. Certo? Aqui, na minha cidade, aqui em casa, a gente tá usando o saco de ração mais barato que tem, que é o farelo presentizado. Certo? Então, ele tá custando aqui, na minha cidade, 75 reais. Certo? Lá, né, LG Agropecuária, que é o lugar mais barato, hein, Bodão? Lá, é, viu, filhinho? Lá, é topo. Então, ó, 15 vezes 75. De ração aqui em casa, por mês, moçada, só de granulada, a gente está gastando 1.125. Beleza? Então, só de ração, já é uma facada, hein, Bodão? Você tá doido. Nossa senhora da badia. Você tá louco, filhinho? Bora que eu fui parar aqui pra pensar, véi? É dinheiro, né, Bodinho? Nossa senhora da badia, uai. Galera do céu, vamos pra segunda parte, que é outra facada de dinheiro, certo? Ó, no momento, a gente está usando a capineira, certo? Que é o verde dos animais, né, que é o capim triturado, certo? Que a gente trata aqui dentro. Só que grande parte do ano, a gente compra silagem de milho aqui pra dentro de casa. Ou seja, então eu vou colocar a silagem de milho, porque nem todo mundo tem uma capineira, né, que esse vídeo é pra tirar a dúvida de vocês. E eu também não tenho, tenho uma parte do ano que eu não tenho, que é porque dá seca porque minha capineira não é irrigada. Então, nós temos o gasto, então vamos colocar a ponta da caneta, Bodão. ou seja, cinco animais, quinze sacos de silo por animal por mês. Então, temos aqui, é, pra um cavalo, quinze sacos de silo, né? Quinze, aqui na minha região, dependendo da época do ano, na época da seca, varia entre dezoito a vinte reais o saco de silo. Em alguns lugares, se a gente pechinchar, a gente acha de quinze, mas vamos colocar um pouquinho pra cima que é dezoito reais, né? Porque nem sempre a gente encontra de quinze na época da seca. Então, vamos colocar quinze sacos de silo vezes dezoito. Bodão de Deus. Não é, não. Quanto é que deu? Duzentos e setenta reais por animal aqui dentro de casa. Ih, hein? Só de silo. Certo? Acho que se colocar vinte contas aqui dá, dá trezentos contas, né? Duzentos e setenta reais de silo por animal. Agora vamos colocar vezes cinco. Não é isso? Isso. Bodão de Deus. Quanto, Felipe? Ô, vou pular fora de cavalo, filho. Bod, sabe quanto que eu tô gastando de silo por mês aqui dentro de casa? Hã? mil trezentos e cinquenta reais de silo. Tá, pô, Bodão. Pô, Deus. Ih, Deus. Tô te parando, meu irmão. filhinho, filho. Ó, deu duzentos e... duzentos e... duzentos e setenta e cinco pro bicho, não foi isso? Foi. Duzentos e setenta. Duzentos e setenta. Ó, duzentos e setenta vezes cinco, mil trezentos e cinquenta reais. Meu Deus do céu, véi. Vou terminar o ano falido, filho. Você tá doido? Bod, aí fica aquele negócio, né? Se você quer que seu filho não mexa com coisa errada e não tenha dinheiro pra coisa errada, dá um cavalo pra ele. Dá um cavalo pra ele que não vai sobrar dinheiro. Então, moçada, ó, enquanto eles estão terminando de comer a ração, já bora pro próximo gasto que ainda tem mais, hein? Galera, agora partindo um pouco pra parte de conforto, pra parte de higiene, pra parte de cuidados do animal, temos aqui a cama, né? que a gente usa também a palha de arroz, que é sempre bom ter, né? Pro animal dormir confortável, ficar com pelo bonito, ter mais saúde, diminuir fungo, né? No pelo. A gente tem o gasto aqui mais ou menos, como a gente, eu comprei uma palha esses dias, foi um achado muito barato por sinal, mas geralmente a gente tá pagando aí seis reais por saco, certo? De palha de arroz. Cada baia dessa vão média dez sacos de palha de arroz pra poder ficar no nível que essa daqui tá, certo? Que é o... Não chega a ser top e nem chega a ser ruim, ela tá ali no meio tempo, certo? Então, a gente aqui em casa, a gente tem quatro baias. Vamos ver quanto por bai que a gente tá gastando por mês de palha de arroz, né? A gente colocando dez sacos vezes seis, igual a sessenta reais, certo? Então, por mês, mais sessenta reais aí por cada animal. Agora, vezes quatro, Bodão? Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta reais só de cama, só coisa que a gente coloca ali pro cavalo cagar e mijar em cima, Bod. Cê tá doido. Não, ô, cavalo eu acho que acha que o dinheiro da gente é capim, véi. Que dinheiro é capim? Ô, minha mulher vai poder ver esse vídeo. Não, véi, vou ter que restringir ela desse vídeo. Então, ô, cê tá doido, o fumo entra, o fumo entra. Ô, e ainda tem mais, filhos, ainda tem mais. Tem umas coisas que não tá muito no script, mas a gente sempre tem que ter dentro de casa. É sempre bom ter, né, Bod? Que o que que é? Medicamentos e soro, né? Às vezes o animal dá uma cólica, soro antiofídico, né, que é pra... É antiofídico, como ele fala, né? Pra animal peçonhento, né? Pra animal peçonhento. Então, ó, eu vou estipular um valor aqui, moçada, porque não é um valor certo, né, que a gente gasta todo mês. Você pode separar aí no mínimo 200 reais ali pra ter em mãos ali pra caso uma emergência, né? Às vezes você precisa de comprar um remédio pra colhe com o trem, então você pode deixar aí no seu caixa aí estocado uns 200 reais por mês pra você poder cuidar dos bichos. É muito difícil acontecer de dar tudo de uma vez antes de tudo de uma vez no animal, mas por animal acho que você com 200 reais você ainda consegue dar pelo menos os primeiros socorros ali. Então vamos acrescentar mais 200 reais na nossa conta pro final de tudo, certo? Pra conforme for acontecer alguma coisinha não dá rolo, né, Bodão? Exatamente. Se você não ficar na mão, o cavalo morrer aí dentro da sua casa. Bodinho, antes de você continuar, desculpa eu estar te cortando, fala pro pessoal aí mais ou menos quais são os remédios que você tem aqui pra tipo, o que é o básico assim pra caso tiver alguma situação você ficar mais forte de sair dela. Bodão, o que que acontece? Aqui, particularmente, o que que é bom pra gente dar os primeiros socorros no animal? O ideal de tudo, sempre eu falo, que é um veterinário, né, a gente sempre tem o acompanhamento de um profissional, certo? Sempre tem um que a gente que sempre vem fazendo os atendimentos pra casa. Pô, pessoa, desce aqui pra casa, agora é três horas da manhã, desce aqui pra casa, tem um cavalo passando mal aqui precisando de atendimento, o cara pega e vem, certo? Porque a gente não é veterinário, então a gente tem que ter o acompanhamento de um profissional pra gente não fazer cagada. As coisas boas que eu acho que é bom ter ali pra primeiro socorro de animal, é bom a gente ter um anti-inflamatório, certo? Pra casa, alguma coisinha, a gente poder fazer no animal. É bom a gente ter algum remédio analgésico, né, pra cólico, alguma coisa do tipo, né, um Sedacol, um D500. Pra também já aliviar um pouco a dor do animal, né? Pra aliviar um pouco a dor. Só que, o que que acontece, moçada? É, eu não, eu não digo que é muito bom, às vezes você tá com um problema dentro de cardicólio, não é muito bom você já chegar por conta própria, se você for chamar um veterinário, chegar e fazer um remédio de dor. Por quê? Vai mascarar a dor do animal, você não vai solucionar o problema. Então é bom chamar o veterinário. Então é sempre, é bom ter ali algumas coisinhas de primeiro socorro, Bodão, que às vezes você, vamos supor, você liga pro veterinário, não acha nenhum veterinário pra poder fazer, você tem que dar o primeiro socorro no animal, certo? Então é bom ter sempre um analgésico, né, um Sedacol, um D500, tem algum anti-inflamatório, eu gosto muito do Fuxinim também que ajuda pra cólica, é, entre outros, eu não vou ficar falando aqui nome de remédio, mas um também que é top pra caramba, pode aquele spray, né, caso o animal chegue a relar em algum canto. O prato é bom ter, né, o Bactrovete, esses remédios, sempre é bom ter, às vezes machuca alguma coisa, tem uma pomadinha boa também pra cicatrização que é a Ganadol, então é sempre bom ter esses trem dentro de casa, mas o bom diz que quando você compra um, veja, geralmente fica ali estocado, mas aí se vencer a gente tem que comprar outros novos, né, Bodão? Exatamente. Então de remédio é mais ou menos isso aí, e Bodão, deixa eu te falar um negócio, filhinho, quanto que você acha que nós vamos gastar por mês com cada animal? Quanto você acha com cada animal? Bod? Por animal. Por animal? É. Bod, eu acho que gasta na média ali de uns 500 reais. Bodão, nós vamos descobrir isso agora, vamos fazer os cálculos? Bora, Filhinho. Porque eu sou ruim de matemática, eu digo, sem a calculadora, não vou entrar não, viu, Filhinho? Então vamos esperar os bichos terminar de comer, depois nós terminamos de trabalho. Nossa Senhora, meu Deus do céu, bicho, você está doido, então moçada, chegamos no grande resultado aqui agora de quanto que eu gasto por mês aqui dentro de casa, só com o trato dos animais. E Bodão, queria falar não, mas o valor aqui é assustador, Sério, Bod? Demais da conta. Não é possível, quanto é que deu? Eu vou falar primeiro quanto que eu gasto com cada animal que é o mais importante, que o pessoal, tem gente que não tem estante de cavalo, que é ter só um animal, para ter uma média de quanto que a gente gasta por mês com um animal tratando em baia, ou no piquete, aqui como tem alguns animais soltos no piquete, mas é o mesmo trato dentro da baia, a única coisa que a gente não gasta é com cama, agora medicamento, comida é as mesmas, é os mesmos gastos. Então, Bodão, cheguei aqui no resultado e a gente tem cinco animais aqui dentro de casa, então vou dividir esse resultado por cinco. Tá, pega, guiado. Quanto, moço? Nossa senhora! Quanto? Você pode preparar que você deve gastar mais ou menos sempre por mês também, né, Bodão? Acho que por aí. Você dá uns pulinhos aqui e dali para poder não gastar esse tanto, mas... Mas se eu fosse pegar para gastar, né? Bodão, a gente está gastando por mês com cada animal que vem de casa 600 reais por cada animal, Bodão. Meu Deus do céu, velho! 600 conto, velho! É brincadeira que sai cara, viu? Nossa senhora, mano! Moçada, esses 600 reais aí é de região para região. Vamos diminuir a tropa, né, filho? Tem que ser. É, tem isso, né? De região para região. Tem esse negócio de região para região, filho. Dá, porra! Chuta, Bodão! Chuta! Ah, isso aí é bom para fazer as contas, ué. 600 para 5. Quanto? Então fala o valor com o povo. 3 mil reais. Moçada, nós estamos gastando aqui dentro de casa faixa de 3 mil reais por mês com os animais. É, gomacho! Galera do céu! Ô! Vamos passar fome, filho? Vamos passar fome, velho? Você está doido, filho. Aí, galera, esses dias eu postei um vídeo aí que eu vendi o potro, né? o potro bairro e o pessoal ah, por que você vendeu? Ah, isso, ah, aquilo. Galera, a gente já tem um gasto aqui dentro de casa altíssimo. Vocês viram aí? A gente fez os calcos. Colocamos na ponta da caneta. Eu arredondei um pouco o valor. Tinha dado 2.915, certo? Mas aí, sempre tem um gastinho a mais daqui e dali. Exatamente. Se for colocar uma conta de água que você coloca água porque a gente tem que colocar na ponta da caneta porque aqui dentro de casa é uma empresa. É um negócio. Certo? Então, se for colocar na ponta da caneta tudo, a luz ali para poder moer o capim, a água ali que você coloca no coxo, o sal que a gente nem colocou. Não, o sal, hein, Bode, que o sal é fundamental também. Então, arredondando dá 3 mil reais. Deu 2.915, então a gente mudou para 3 mil. Só te cortando. Esquecemos o quê? Vermífugo também. Vermífugo. O sapato do cavalo, filho. É mesmo, tem ferradura. Nossa senhora, bode, não me lembro mais não. Caracas, é mesmo, velho. Ainda tem o ferrageamento dos animais. Bodão, era a média de quê? 180 reais por animal. 180? ferra por mês. Nossa, vamos fazer os calcos aqui, filhinho. Vamos fazer os cálculos aqui. 900 conto por aí. Só vou colocar aqui, 180 vezes 5. 900. 900 reais mais 3 mil, 3.900 reais. Caraca, velho. 4 mil, filho, quase. Não, passa de 4 mil, igual você falou, você fez o negócio aí, aí vem o sal, o sal. Vermífugo. Ixi, 4 pau, velho. 4 mil reais, moçada. Meu Deus do céu, acho que 3 mil tava muito. Ou seja, bode, 4 mil para 5, vai aumentar o gasto aí, né, filhinho? Caraca, por mês é mesmo. Dá 800 reais por animal. 800 reais por mês, com cada animal, você lembrou de um trem muito importante, que é o cuidado dos cascos ali, né, velho? Exatamente. Caraca, moçada, 4 mil reais, eu tô de cara, mano. Bodão, nós temos que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, plantar capim, ver se reduz esses gastos aí, porque eu vou falar pra você, não tá fácil não, filho. É, Bod, tem que diminuir esses gastos, velho. Você tem que eu fazer, não? Meu Deus do céu, nunca tinha parado pra pensar quanto tá gastando por mês aqui, não? 4 mil reais só com os cavalos, velho. Fora que a gente tem um funcionário, nossa, mano, você tá doido, velho. Isso é porque a gente nem botou na ponta da caneta aí, né, Bodão? Isso aí também, porque isso aí vai à parte, né? Tem gente dentro de casa que vai, que trata por si só. Caramba, velho, muito dinheiro, mano. Então, moçada, mais ou menos isso aí, já vou encerrar o vídeo aqui, que eu já vou caçar um monte ali pra capinar, pra ver se eu ganho mais um dinheirinho. Distribuir currículo por aí. Caraca, velho. Ô, mano, tô de cara, não é por conta do vídeo, não. que ontem a gente fez os cálculos por cima ali em cima, mas não tinha dado isso tudo não, Bod? É porque a gente tinha esquecido alguns detalhes que a gente lembrou agora, filhinho. Eu tenho tantos vídeos que a gente faz os vídeos, não é muito programadão, nem nada programado, né, Bod? É rústico, meu Deus do céu, velho. Caramba, Bod. Eu tô, eu tô passado, e a quatro mil. Não, mano. Você tá louco. Ê, filho, mas tu come, hein, velho. Pra que é isso tudo, cara? hein? Ah, moçada, e voltando aí do negócio do poto, aí muita gente, ah, por que você vendeu o cavalo? Ah, por que é isso, ah, por que é aquilo? Moçada, além dos gastos serem muito grandes, a gente vive disso, a gente ganha nossa vida com isso, certo? Vocês vêm ajudando e a gente também fortalecendo a gente cada dia mais. Tenho muito a agradecer a vocês, certo? Por estar me proporcionando isso, porque sem vocês a gente não seria nada, certo? Mas a gente vive disso, tem animais que a gente compra pra poder vender, certo? O garanhão que a gente tinha aqui dentro de casa, o garanhão nocaute, não tava nos planos da vida dele, mas chegou a proposta boa, a gente tem que ganhar nosso dinheirinho também, porque nada, nada aí por mês é 4 mil, né, Bodão? Exatamente. Quantas famílias aí, que até é triste em falar que vive, né, que com 5, 6 pessoas dentro de casa, que vive com um salário muito menos do que isso, né, e aqui a gente tá gastando, não, não tô jogando isso na cara não, mas aqui a gente tem um gasto altíssimo aqui dentro de casa, né, por animal, é 800 reais por animal aqui dentro de casa, agora você imagina quem tem 20, 30, 40 cavalos, Bodão? Bodão, você tá doido, velho, eu não vou citar nome do Aras e nem nada, mas eu fui um Aras grande, meu irmão, quando eu vi lá, eu não acreditei, me mostraram pra ver, por mês eles gastam, mano, cerca de 30 mil reais só de paletizado, filho, por isso que não tem, a piscina não ficou pronta, a outra baia não ficou pronta, o lavador não tá pronto, tá doido, filho, você tá doido, moçada, outra coisa que eles não vão falar, eu esqueci, vai ter uma baia aqui pra alugar aqui pra ajudar a nós a diminuir, a diminuir os gastos, e eu vou soltar um aqui, Bodão, sabe quem que eu acho que vai vir com essa baia aqui? Quem? a Anitta do Pepe, que é a do Bial, filho, eita, sério, vai de BH, então aqui a gente aqui agora, então moçada, chega de enrolação, foi mais ou menos esse aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, e ó, ter cavalo não é fácil, tem que criar com responsabilidade, com amor, certo? Não é porque a gente vendeu um bichinho, vendeu dois bichinhos, que a gente não tem amor nos animais, quanto tempo eu já tenho esse castrado meu? Já tem mais de 4, 5 anos que eu estou com ele. E você já recebeu proposta boa, né, Bod? Já recebi proposta, não vendi, certo? Agora tem animais que vem para agregar um tempo, né? E é aquele negócio que a gente sempre fala, quando uma porta se fecha, sempre vai abrir outras, então vai vir animal novo aqui para dentro de casa, e eu vou soltar mais um spoiler, Bodão. Próximo animal que vier, eu quero fazer o animal, quero gravar muito animal, e eu vou presentear o pessoal aí do canal. Chega a arrepiar, Bodão. para ganhar o animal que a gente comprou o próximo. Beleza? Porque eu fiquei devendo do negócio do Pampão no zigoto em Bodão que morreu. Nossa, você está doido. A gente pagou o piques, certo? Para o cara, a gente fez o piques dos 10 mil reais para o rapaz, mas eu queria ter presenteado com o cavalo, mas foi alguma coisa de Deus aí, Deus tirou ele da gente, então a gente teve uma grande perca. Mas é isso aí, nós vamos presentear vocês com o próximo animal, se Deus quiser. Não sei se vai ser o próximo que a gente comprar, vai ficar aí no ar, se a gente acha alguma coisa melhor depois, ou vai ser o animal mesmo que a gente comprar. Então vamos acompanhando, o canal está muito top, e quando bater 100 mil inscritos no nosso canal, a gente vai trazer um animal novo aqui para dentro de casa, não vai ser esse próximo, a gente vai comprar um outro animal. Ixi, Maria, os gás tem... Nossa, lasco. Até mais ou menos, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!